Controlar as emoções A maior parte das pessoas comete um grande equívoco neste quesito, literalmente jogando fora a criança com a água do banho. É um erro querer controlar as emoções com a mente, de forma fria e calculista. Esta disciplina mental forçada e artificial atrapalha, sufoca a vida interior. Quando o ser humano parte para essa estratégia, ele não apenas reduz a sua vida emocional a estaca zero, ao estágio inicial, mas impede completamente qualquer possibilidade de despertar espiritualmente. Porque o despertar, ele não é um processo mental. Aquele que busca controlar as baixas emoções com a disciplina mental, ele torna a sua vida unilateral, torna a sua vida empobrecida existencialmente, espiritualmente, em termos de emoções, de sensibilidade e, acima de tudo, de visão. Porque a maior parte da visão e da percepção acerca da vida vem da inteligência emocional. Vem da inteligência emocional. A maior parte, eu diria, a totalidade da percepção e da visão depende da inteligência emocional, que é a intuição. A nossa vida, para ser plena, depende da intuição. A mente precisa atuar apenas como um instrumento, no final da linha. No final da linha. Adaptando todo o material interior, todo o material interior, as necessidades do indivíduo no plano terreno. Apenas no sentido de decodificar e encontrar palavras para que todo o universo emocional se torne inteligível aqui na matéria grosseira densa. E o problema é que muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora da humanidade, coloca as emoções todas numa mesma panela. Numa mesma panela. Numa mesma panela. A sensibilidade interior toda numa mesma panela. E o que surge disso? O que surge disso? Uma esterilidade espiritual. Uma castração espiritual. Esse excesso de mente castra a vida espiritual. O excesso de mente cerceia a intuição. E daí não resta nada do ser humano, senão este robô social que vive apenas para resultados materiais, imediatos e imediatistas. Então, não é assim que se controla as emoções. O ser humano precisa controlar isso por meio da própria inteligência emocional. O ser humano precisa permitir que a sua inteligência emocional se desenvolva. Para que ela se torne saudável, límpida, cristalina, sensata, serena. Isso somente a intuição pode proporcionar, que é o supra-sumo da inteligência emocional. A própria inteligência emocional precisa purificar as emoções. Prestemos atenção nisso. A própria inteligência emocional precisa purificar as emoções. separar as boas das más emoções. As emoções verdadeiras das falsas emoções. Isso é um trabalho intuitivo. É um refino. É uma mineração dentro de si mesmo. É a busca pelo tesouro. Isso significa desenterrar o tesouro dentro de si. E conferir-lhe a importância. Mas quando o ser humano quer controlar as emoções com o cabeção, ele impede toda essa metamorfose interior. Joga fora a criança com a água do banho. Por causa das emoções ruins, o ser humano joga fora o seu universo emocional, que está na intuição. E daí nada resta do indivíduo, senão uma carcaça mental, conduzida pelo cabeção. Sendo que as baixas emoções, as fantasias emocionais, os delírios emocionais, a perversidade emocional, a libertinagem emocional, tudo isso é o próprio cabeção que produz. O próprio cabeção agindo sobre os instintos faz com que surjam fantasias, ilusões. A própria mente humana buscando disciplinar o ser humano gera distúrbios, efeitos colaterais. Aquelas pessoas que buscam um disciplinamento mental de forma unilateral, vivem recaindo, dão umas escorregadas, umas rabeadas, e voltam à estaca zero, ou até antes da estaca zero. E daí o ser humano fica numa luta inútil, onde ele mal e mal levanta, e já é derrubado pela sua própria mente traiçoeira, que ora envereda por um frio racionalismo calculista, ou ora pelas emoções desvairadas, tudo isso é manipulação do próprio cabeção, e por trás do cabeção estão as formas de pensamentos, que hoje constituem o anel trevoso, que circunda a terra. Então, aquele que quer disciplinar as suas emoções de forma tão unilateral, piora as coisas. Se torna um canal, um canal fechado espiritualmente. O ser humano precisa ser um canal espiritual aberto. E isso ele somente consegue fazer com a sua inteligência emocional, que é a intuição, que é o núcleo. O núcleo do ser humano, que é o seu espírito, precisa estar vivo e ativo, fluindo, atraindo, captando, sentindo, intuindo. O ser humano precisa alcançar essa fluidez, que não pode ser alcançada através da mente, mas é preciso conferir ao espírito a liberdade para que este processo se dê naturalmente, de dentro para fora. Quando esse processo se efetiva, o ser humano alcança um equilíbrio emocional. E através deste equilíbrio emocional, tudo acaba se ajeitando. Tudo entra na frequência ideal, na frequência adequada. Então, o ser humano, ele não deve querer controlar, dominar as suas emoções racionalmente. É um erro. O ser humano deve deixar a razão, ao cérebro, ao raciocínio, ao intelecto, a tarefa de decodificar por fim aquilo que vem do espírito. Aquilo que vem do espírito. Mas precisa conferir ao espírito a liberdade para que ele possa ser. Assim surgem emoções saudáveis, sentimentos saudáveis, intuições verdadeiras, que por fim chegam ao cerebelo, ao cérebro frontal, e daí surgem pensamentos sadios, sentimentos sadios, que têm consistência, conteúdo. Esse é o caminho natural daquele que quer controlar as suas emoções ou deixar que elas cheguem à serenidade através da metamorfose natural do ser. mas o que acontece? Este homem moderno, pós-moderno, ele perdeu a dimensão da vida, a compreensão da verdadeira dimensão da vida. Esse homem moderno, ou ele é um robozinho, todo limitado e controlado, vivendo na sua pseudo-moralidade, no seu pseudo-conservadorismo, ou ele é um depravado, um delinquente sentimental, um bandido emocional, que se entrega às depravações, como um psicopata existencial, que sente prazer na insanidade, no sado-masoquismo, de uma existência podre em termos de sentimentos. Então, observamos esses dois extremos e esses extremos, eles existem na política, eles existem em tudo. Seres humanos ou demasiadamente racionais, ou demasiadamente sentimentais, numa perversão sentimental, daquele que sufocou as verdadeiras emoções, os verdadeiros sentimentos intuitivos. Ou o ser humano descamba para um lado, ou ele descamba para o outro. São poucas aquelas pessoas que encontram o equilíbrio. E o equilíbrio não é uma linha reta, traçada, a régua. O equilíbrio, ele próprio, tem uma fluidez, um movimento. O equilíbrio vai em curvas, conforme as necessidades de cada momento. E para alcançar este estágio, é preciso experimentar-se, é preciso vivenciar a vida que existe dentro do ser humano em latência. Isso é um parto, é um constante trabalho de parto. O ser humano precisa nascer e renascer a cada dia. O despertar espiritual não se finaliza num dia. Ele tem o seu início, mas depois não termina mais, porque é preciso fazer a manutenção constante do despertar espiritual. a manutenção constante do despertar espiritual. Através da vigilância, através da oração, através do movimento do espírito, como Abdrushin explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O movimento do espírito, esta movimentação interior, precisa ser constante. Onde isso não existe, o ser humano novamente adormece, ele cai na sonolência, na indolência, espiritual. As pessoas são indolentes em sua maioria esmagadora, porque têm preguiça de ser. Não querem fazer este trabalho interior, querem entregar suas vidas nas mãos de algum charlatão que promete mundos e fundos, mas não realiza nada. Então, ou o ser humano chama essa responsabilidade para si, ou nada feito. Do contrário, ele afunda cada vez mais, ele se afoga neste esgoto existencial que se tornou a vida pós-moderna. De seres exauridos de força própria e que afundam neste mar, neste grande esgoto, nessa esgotosfera existencial de pessoas fracas ou demasiadamente racionais ou sentimentaloides vivendo nos extremos. E não é por aí que o ser humano controla as suas emoções. Até vou colocar o termo controlar entre aspas, porque as emoções não devem ser controladas como as pessoas entendem esse tema. As emoções precisam ser saudáveis e para que se tornem saudáveis precisam ser resultado da vida intuitiva saudável. é através da intuição do supra-sumo da inteligência emocional que o ser humano confere limpidez, pureza, clareza, serenidade às suas emoções. É um processo interior de dentro para fora, daquele que assume a sua responsabilidade existencial. Isso aqui não é... Isso o ser humano não alcança através de uma regra de três mental. O problema é que o ser humano quer calcular tudo de forma simplória, o que não tem nada a ver com a simplicidade do espírito. O ser humano parte para uma estratégia simplória e daí começa a se enrolar nas confusões mentais e daí surge a complexidade mental daquele que se perde em meio às teias asquerosas da sua própria mente. Essa mente pseudo-moralista, pseudo-conservadora quer alcançar uma perfeição moral, controlando as emoções. Ora, as emoções não devem ser controladas com o cabeção, mas elas precisam ser purificadas pelo próprio espírito. O espírito conforme vai se manifestando e o ser humano consegue separar o que é a intuição e o que não é a intuição. É disso, desse processo de separação que surgem, desse processo de mineiração dentro de si, que surgem as emoções saudáveis que não precisam e que não devem ser controladas pelo cabeção porque ele estrangula tudo. Então, esse é o processo de dentro para fora. Como alcançar isso? se experimentando, correndo o risco do erro? É assim? Na vida precisamos assumir as coisas. A maior parte das pessoas não quer assumir nada, quer comprar uma solução fácil. E daí acaba se dando mal. Daí acaba se dando mal porque as pessoas acabam se dando mal porque são preguiçosas. É isso. vira e mexe, eu repito isso, mas a pior coisa é a preguiça espiritual. As pessoas vendidas neste mundo, comprometidas com as ilusões da mente, se tornaram preguiçosas em espírito e não deixam o espírito alcançar a supremacia porque ele exige a destruição de todas essas ilusões e as pessoas se acostumaram com todas essas ilusões e não querem não querem mais abrir mão de todas essas ilusões. Por isso a humanidade chegou no ponto em que está hoje extremamente decadente espiritualmente. E daí as pessoas diante de toda depravação emocional querem controlar essas emoções depravadas com o cabeção. Estrangulam tudo e sugerem efeitos colaterais disso surgem as recaídas as escorregadas e daí o ser humano volta de novo a estaca zero. O ser humano tem que matar o mal pela raiz deixando o espírito assumir a supremacia com a intuição delimitando os rumos da vida. Então surgem as verdadeiras e saudáveis emoções que por sua vez indicam rumos e direções saudáveis. este é o único caminho a ser trilhado que infelizmente a maioria esmagadora dos preguiçosos desta humanidade não quer trilhar porque dá trabalho. Claro isso dá trabalho. Isso significa desenterrar constantemente o tesouro espiritual dentro de si e isso é para poucos. Isso é para poucos porque apenas poucos querem pagar o preço deste movimento constante. A maioria não quer se movimentar dentro de si mas quer entregar-se a uma vida comodista e acomodada onde por fim o cabeção assume a supremacia e daí tudo acaba sendo nivelado por baixo e perdido. Certo gente? Muito obrigado pela atenção um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!